A RU apresenta A Palavra de Deus para hoje Comentário do Evangelho do Dia com Dom Jacinto Bergman, Arcebispo Metropolitano O Evangelho de hoje, tirado de Lucas, começa descrevendo Jesus expulsando um espírito do mal de um homem mudo. Quando o espírito do mal saiu, o homem mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Porém, alguns disseram, é por Beelzebú, o príncipe dos espíritos maus, que ele expulsa os espíritos maus. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Então Jesus aproveitou, conhecendo os pensamentos dos seus opositores, para ensinar que onde há união de forças, Deus está presente. E onde há dispersão de forças, Deus não está presente. Chega a dizer, quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. De fato, essa é a grande lição que Jesus nos deixa. Deus está presente onde há união de forças. Fazer juntos é divino. Deus não está presente onde há dispersão de forças. Dividir forças é diabólico. Onde está o espírito de Deus, a comunhão de vidas, união de forças, inclusão de todos. Onde está o espírito do mal, a desunião de vidas, dispersão de forças, exclusão de muitos. Expulsemos o espírito do mal presente em nós e entre nós. Demos espaço ao espírito de Deus para que marque presença em nós e entre nós. Importa estar com Jesus e não contra ele. Importa recolher nele. Quando os fiéis cristãos se preparam para o descanso do dia, a R.U. se une a todos para a oração do creio, renovando a fé cristã. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Onigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado com substancial ao Pai. Por ele, todas as coisas foram feitas e por nós homens. E para nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. E se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus onde está sentado à direita do Pai. E de novo, há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. Igual Pai e Filho é adorado e glorificado. Ele é que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una Santa Católica e Apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.